O Galo falou que você e o Heiner estavam se sacrificando, tendo que revezar tanto na meia quanto no ataque. A entrada de Kienza vai fazer com que você tenha mais liberdade e jogue mais solto em campo? É, e também vai puxar também a marcação, então a gente vai poder ficar jogando e vai ter mais uma opção também de ataque. Quando a gente pega uma bola, a gente vai ter mais opção no ataque para segurar uma bola, fazer um, dois, então a gente vai tentar ao máximo aí, fazer uma modificação rápida também para quando a gente tiver um ponto de ataque, chegar com qualidade. Interessante que o Corinthians é campeão da Libertadores, tudo isso, apesar de ter perdido ontem, mas os duelos com o Náutico sempre costumam ser bastante equilibrados. Tanto que os últimos quatro jogos só deu o Náutico, o Corinthians não venceu. São números importantes aí, né, para vocês levarem para São Paulo para aventarem mais um resultado positivo no campeonato? É, mas esse é um jogo diferente, sabendo que não vai ser fácil. Ela teve um tiro, sabe que às vezes estão papando a melhor das duas, mas a gente está focado, sabendo que vai ser um jogo difícil. Vai ser totalmente diferente, tudo o que passou antes, né, outro jogo diferente, eles vão querer fazer resultado em casa também, vem jogar fora de casa. A gente está preparada, vai ser um jogo duro, né, como foi o jogo contra o Náutico, a gente foi focado. O Náutico conseguiu também na sala positiva, então, com o mesmo pensamento, né, de fazer aquilo que o profissional pediu, principalmente na hora de posicionar, né, que ali a gente vai ter que se sacrificar ali na hora da marcação, né, e diminuir o espaço, né. E eu não falo de casa, não podemos mudar espaço para o Corinthians, né, jogar fácil. Boa tarde, chegou a hora da reestreia, mas fica aquele gostinho de, poxa, tudo bem, vou ter que estrear, mas seria melhor se fosse para os aflitos? Ah, com certeza, a gente ficaria um pouco mais feliz se fosse um dos nossos torcedores em casa, seria um pouco melhor também estar estreando em casa, a gente poderia fazer um jogo totalmente diferente, como é fora de casa, mas a gente vai procurar ir lá e fazer um grande jogo, vou tentar ajudar a equipe da melhor forma possível, vou, de todas as formas que eu puder, vou estar podendo ajudar e espero que eu possa fazer uma boa estreia, ajudar o grupo a sair com um resultado positivo. É o ataque, a dupla de ataque do sonho do torcedor. Araújo e Kiesa, o que é que o Kiesa sabe do Araújo? Como é que vocês vão se completar de dentro de campo? Ah, a gente já vem pegando um pouco dele, né, a gente vai se dando muito bem, é um cara sensacional dentro e fora de campo, e no dia a dia a gente vai procurando se dar muito bem, se pegar uma qualidade do outro, o jogador é um jogador muito rápido, um jogador muito inteligente, um jogador de muita habilidade, a gente procura estar sempre perto dele, porque a gente consegue, durante os grandes, fazer grandes jogadas, grandes tabela, então a gente vai procurar fazer isso durante o jogo também, e espero que dê a diferença. Obrigado.